Camila e Lauren Camila e Lauren Acordando Juntas Camila e Lauren No Mês LGBT Lauren Para de Seguir A Mavec Lauren no Stories Da Camila Isso e muito mais agora No Fã Só Fã Vai Vai Mais um Fã No Fã No Fã No Fã Ai ai meu cabelo Ai prendeu aqui caralho Uau Uau Junho mal começou E nós temos muitos refrescos Muitos biscoitos Para comentar Primeiro deles É que Camila e Lauren Acordaram juntas Como é que você afirma uma coisa dessa? Você tem prova? Assim gente Juntas 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 Postando fotinhos juntas Na cama Eu não tenho Mas olha só Mas olha só Olha esse babado Tanto Camila quanto Lauren Postaram praticamente na mesma hora Né? E um Stories aí Na cama Acordando E pasmem Com um cachorro também Porque a Camila tem o cachorinho dela Lauren tem a cachorinha dela Acabou Né? Então assim Até nisso Até nisso Vocês combinam Porque não estão na mesma cama Não é mesmo? Se dorme com os animais Bota aí os animais Junto querida Vai dormir junta Eu A maior Por favor Eu Você Dois filhos E um cachorro No caso aí Dois cachorros E um filho A gente Sério Sério Faltou Faltou mesmo Sabe? Faltou Só por pouco Ainda teve um arroba Que fez um vídeo Né? Uma montagem De como se fosse Cameron Acordando Eu não aguento mãe A gente mexeu com o meu psicológico Hoje de manhã A primeira coisa que eu vi Eu falei Queridos Isso não se faz Aqui não Aqui vocês não se criam E ó Falando em não se criar Eu perdi meu Twitter Foi desativado meu Twitter Gente Me segue no Twitter novo Pelo amor de Deus Arroba aquelefantv2 Tá bom? Me segue lá queridos Pelo amor de Deus Perdi minha vida E já a Lauren me seguia Lauren Horag me seguia Dana Jane me seguia Já me responderam Quer dizer Eu perdi tudo Twitter você tirou tudo de mim Mas ó Voltando aí A eu vou ser dois filhos de um cachorro Falando em filho Né? Vocês sabiam que a Lauren Tava num stories da Camila? Stories da Camila Com uma criança No colo Luiz eu não vi isso Nos stories da Camila Porque não é Camila cabelo Meus amores Calma aí Caralho Vocês tem que pensar Bota a cabeça O supletivo não deixou Luiz O supletivo não Calma gente Calma gente Olha só A Lauren tava aí Com uma amiga Eu não sei quem é Essa toda essa Camila Gente A única Camila que eu sei Que a Lauren conhece Que né? É a Camila cabelo Mas é muita coincidência isso Lauren Num stories de uma Camila Com uma criança Com uma criança no colo Tá vendo? Vocês gostam de Luan Santana Não gostam Camila? Porque Olha só Estavam na cama Eu e você Dois filhos Que são os dois cachorros E o filho se transforma No cachorro Gente Eu não tô falando nada com nada Ô Lauren O que é que você botou Na minha bebida querida? Você botou alguma maconha Mas tá Algo concreto Algo realmente concreto Algo Vocês sabem que agora Junho é né O mês O orgulho aí Que a comunidade LGBTQQ Plus Está aí com muito orgulho Não é mesmo? Tem que ter orgulho mesmo E aí Tanto Camila Quanto Lauren Estavam aí Postando coisas Relacionadas Dizendo que Poxa Comunidade maravilhosa Sentem muito orgulho Mas Eu achei uma coisa estranha No negócio da Camila Ah Luiz Pelo amor de Deus Ela só tava falando da galera Mas eu achei um negócio estranho Gente Porque ela colocou assim né Oh I love you guys Ok Eu amo vocês Só que depois Ela botou I love you Em caixa alta Pra falar desse negócio aí Dos LGBTs Você quer me dizer alguma coisa Camila? Pelo amor de Deus Conta pra mim querida O que é que você quer me dizer Porque assim Teoricamente Ela tá falando da comunidade LGBT E tá falando né De LGBTs em geral Então ela fala né I love you guys Eu amo vocês Eu achei meio sem sentido Ela botar esse I love you Quer dizer Se a gente vê pelo sentido Cameron Shipper Tem todo sentido Né Que ela bota o que I love you guys Eu amo vocês I love you Lauren fucking Mas né Vão me dizer que eu tô maluco Vão querer me internar Então eu prefiro dizer que não Eu prefiro Por favor Eu digo Tudo bem Ela botou a love you Para quem estivesse lendo Né E se quem estiver lendo For Lauren fucking Horeg Tá me entendendo Quem for que ela tem orgulho De ser Lauren fucking Horeg Tá me entendendo Então assim gente Mas assim Pelo amor de Deus Esporádico Pelo amor de Deus Eu não quero botar nada Ela não acabou de dizer Luiz Você tá maluco na minha cabeça Nunca botou Na cabeça de ninguém E ó Seguinte Outro refresco Neste junho maravilhoso Faça Faça a junina Ó a cobra É mentira Lauren É mentira Não tem cobra aqui não Meu amor Só tem aranhas Né E esse junho maravilhoso Lauren fucking Horeg Parou de seguir A agência Que cuidava aí De Dessas coisas dela Dela ir pros eventos Das fotos Que eram tiradas dela Com o Tai Que cuidava desse Negócio do relacionamento Dos PRs Quer dizer gente A Lauren parou De seguir eles Né Um mês depois A Lauren parou De ter o contrato Aí com o Tai E acabaram O relacionamento Agora Ela parou De seguir a agência Lauren fucking Horeg E você está se libertando Diga que está se libertando Minha filha Inclusive a Lauren Estava num evento Aí um dia desse Um dia desse não Faz uns dois dias Pelo amor de Deus Né Faz esse final de semana E ela estava cantando Expectation Eu olhei pra Lauren E vou até Até botar o óculos Aqui que eu olhei pra Lauren Gente Eu falei assim Nossa Talento Né Tem gente que ainda tem coragem De dizer assim Ah Lauren Horeg Não tem talento Meu Deus do céu A pessoa dela Supletivo Me mostra supletivo Porque essas pessoas existem Não é mesmo? Mas olha só Olha esse vídeo Ela cantando Bota no lá maior Mas olha só Newência Minha filha Mas olha só E de pessoa Nossa E ó, ainda falando em Lauren Fucking Her Egg, vocês lembram no dia, quinta-feira, a Camila Cabello So Far You Again, né, a música que ela fez com 16 anos pra matar o crush, mais Lauren, mais Lauren, o crush dela, não é mesmo? Ah, Luísa tá viajando, não tá viajando não, meu amor, procura aí as entrevistas, o Mark e ela disseram que ela fez a música com 16 anos, né, parte da música e que tinha a ver aí com o crush que ela tinha em 16 anos. E aí, no dia que ela lançou essa música do crush, gente, pelo amor de Deus, eu tô batendo coisa nessa cabeça, não tô, ó, eu tô batendo espanhola aqui. Ela pegou, lançou essa música do crush, a Lauren Her Egg, ela tava ouvindo Friends, Lovers or Nothing, né, do John Fucking Mayer. É o que? É o que? Amigos, amantes ou nada? O que a Lauren quer dizer com isso? No dia que a Romba lança a música do crush que ela tinha, Lauren Smiley com 16 anos. E a Lauren vai ouvir Friends, R maior, Friends, Lovers or Nothing. É, eu vou dizer o que pra vocês? Ah, Luísa tá botando coisa na minha cabeça, botando desgraça nenhuma, tá, que vocês viram o anúncio no início aí, dizendo que aqui vocês não se criam, que eu não estou colocando lá, que aqui é fanfic. Mas que eu achei estranho, achei estranho, achei no mínimo curioso, no mínimo curioso. Sabe o que é curioso também? Você aí, Munda, que tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não se inscreveu no canal, ainda não curtiu esse vídeo, ainda não comentou aí, Camila Lauren Day, Camila Lauren Day, não comentou. Quer dizer, tá fazendo o que aqui até esse momento? Se você não me ajuda, me dá uns biscoitos, uns refrescos. Não esquece, gente, me segue lá no Twitter e no Instagram, Instagram, arroba aquele fã TV, todo dia eu tô postando várias coisinhas por lá, então me segue lá também. Se eu contar a vocês, né, que a gente esse tempo todo tá aí, né, falando Camila Lauren é bissexual, isso, lesbia. A gente tá falando o tempo todo. Enquanto isso, Normani, ó, tá só pelas beiradas. Eu tô falando aqui, ó, Normani tá passando ali pelas beiradas. Só pelas beiradas para não mostrar o que ela também tá gostando, o que ela gosta também. Vê que me disseram, né, Normani e Diana ali, ó, o negócio rola, rola, rapaz, gente. E vocês vão ver esse vídeo aí da Normani roçando na menina. Gente do céu, se eu tivesse útero, eu tinha engravidado, só com esse vídeo. Você tá entendendo minha situação? Normani, que história é essa, Normani? Conta aqui pro ti, pelo amor de Deus. Que história é essa? A Dalia tá sabendo disso, Normani? Disse que você tá falando contra... O que que está acontecendo, gente? Pelo amor de Deus, é só uma realidade paralela que a Camila Cabello é heterossexual? Porque se essa for uma realidade paralela que a Camila Cabello seja heterossexual, eu não quero viver nessa realidade. Deus me leva, pelo amor de Deus, pai. Eu não mereço isso. Outra que está a Razane... É o nosso bolinho Ali, gente. Ali se apresentou ontem, ou foi ontem, eu não sei. Mas ela se apresentou do Wangutango, né? Essa peça é toda maravilhosa, cantou aí o sucesso dela, maravilhosa. Ali, gente, ó... Palmas pra Ali, corre na traje dela. É isso mesmo, Ali. Um bolinho você, continua. Se você não ouviu ainda... Lá, 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 lá. Vai ouvir, gente. Vai ouvir, vai assistir os vídeos. Vai dar stream pra Ali que ela merece. Mas agora, gente, obviamente, assim, pelo amor de Deus, esporádico aqui, eu quero saber de vocês. O que é que vocês acham de tudo isso? Luiz, você viajou legal, hein? Nesse vídeo a mais, gente. Jamais viajaria Se não fosse verdade Comenta aí embaixo o que vocês acharam de tudo Eu quero ficar sabendo Quero, deixa eu te ver no próximo vídeo Então é isso, falou Ai, já vou